Por que você detesta tanto Sidney Magal? Já rolou um bola-gato entre vocês? Já descabelaram o palhaço? Fê, o negócio é o seguinte, o que rolou com a gente é coisa do passado, e eu quero que fique no passado, ok? Pelo amor de Sandra Rosa Madalena, você já pegou o Sidney Magal? Salabacho! Fiado! Eu desencarnei três vezes agora. Eu não acredito que você já se enroscou naquele pescoço cigano. Ferdinando, eu me enrosquei, sim, meu amor, mas que fique claro que eu não quero saber dele, e outra coisa, eu não quero ele aqui na pensão. Mais uma coisinha, que você guarde bem esse meu segredo, hein? Eu não vou falar nada, não, mas eu fico feliz de saber que a senhora já teve um passado glorioso, né? Vem cá, me conta uma coisa. Já cantou muito naquele microfone? Vem cá! Vem cá!